E aí pessoal, então, bom, vamos vender mais um carro aqui, então. Dessa vez vou estar vendendo aqui, Mar, está vendendo aqui o... Está vendendo aqui o... esse Peltzer aqui. Não ia reconhecer. Aí, vamos botar esse carro pra venda agora. Depois disso, estamos no negro ou no negro. Pegue a cartão do comprador e... Engraçado desse coisa, que fica bem lá. Ah, cara, esse Peltzer aparece. Ah, ô jogo! Meu Deus, que troll! Não sabia que vinha aqui. Tudo por causa dessas animações de textos, dessas caixas de texto. Que me fez eu perder tempo me distraindo. Meu Deus, essas caixas de texto maligmas. Ah, essas estradas... Essas estradas são confusas. Mesmo. Esse é o pior tipo de estrada. Então, essa vez o carro mais rápido do que a venda. Outra vez. Eu vou fazer isso. Uma sessão lotada é... É tipo... Não dá um segundo... Já vem um caça que explode. Ou um carinho com um lança-missil que explode. Então, esses caras que a Rockstar coloca... Tipo, não usam armas apelonas. Não. Não usam armas apelonas. Mas, sabe? Tudo o que você vai fazendo nessas missões de magnatas? A Rockstar tenta te matar, imagina! Deu certo. Como se entra nessa casa? Aeeeeee! Entregue! Até que enfim... Então este vídeo vai ficando por aqui, então espero que vocês tenham gostado, então... Falou pessoal, até o próximo vídeo, até mais e fui!